Fala, pessoal! Vamos aí a mais exercício de cálculo, volume 2, seção 10.1, exercício número 5. Vamos enunciado! x igual 3 menos 4t, y igual 2 menos 3t. Letra A. Esboce a curva usando as equações paramétricas para marcar os pontos. Indique com uma seta a direção na qual a curva é traçada quando t aumenta. B. Elimine o parâmetro para encontrar uma equação cartesiana da curva. Bom, então temos aqui as equações paramétricas e o objetivo aí na letra A é esboçar a curva. Para isso, vou criar uma tabela aqui para marcarmos os pontos que descrevem a curva. Então, o parâmetro t, aí vamos pôr aqui a variável x, que é dada por 3 menos 4t. E aqui a variável y, que é dada por 2 menos 3t. Bom, olhando para as equações, podemos ver que são duas equações de primeira ordem, ou seja, duas equações lineares que formariam retas. Então, a gente pode utilizar aí valores para t negativo quanto positivo. Eu vou pegar aí um valor negativo menos 1. Então, se o t for menos 1, a gente vai achar aí os valores de x e y. O valor de x vai ser 3 menos 4 vezes menos 1, vai dar mais 4 com 3, 7. O y vai ser 2 menos 3 vezes menos 1, vai dar mais 3 com 2, 5. Aí eu vou pegar um outro valor aí de t, vou colocar o t igual a zero. Então, o x vai dar 3, esse termo vai zerar. E o y, esse termo vai zerar, o y vai dar 2. pegando mais um ponto, podemos pegar aí o t igual a 1. Vai ficar 3 menos 4 vezes 1, 3 menos 4, menos 1 para o x. E o y, 2 menos 3 vezes 1, vai ficar 2 menos 3, menos 1 também. Podemos pegar aí o 2, 3 menos 4 vezes 2, 3 menos 8, que dá menos 5. E aqui 2 menos 3 vezes 2, 2 menos 6, que dá menos 4. E aqui poderíamos pegar mais um monte de pontos, mas esses pontos aí já dá para descrever a nossa curva muito bem. Então, representando agora a curva. Então, temos aí o eixo y e aqui o eixo x, tá? Eixo y eixo x. Vamos marcar o primeiro ponto, 7 e 5. Então, vamos por aqui, a gente tem 7 para o x, e temos 5 aí para o y. Deixa eu ver aqui, marcando o primeiro ponto, que seria 7 e 5. Aí, o segundo, 3 e 2. Então, a gente tem 3 para o x, e temos 2 para o y. Então, aqui é 3 e 2. Aí, temos menos 1 e menos 1. Então, temos menos 1 para o x. Temos aí o menos 1 para o y. aqui, aqui está o ponto, tá? Que tem coordenada menos 1 e menos 1. E menos 5 e menos 4. Então, menos 5 no x, menos 4 no y. Temos que estar aqui o ponto, que é menos 5 e menos 4. Ou seja, agora a gente consegue traçar aí a curva, tá? Que vai ser exatamente uma reta ligando aí todos esses pontos. E a reta continua. Então, temos aqui um ponto, um ponto, um ponto, um ponto aí, tá? Que passa na reta e ele pede para mostrar aí com uma seta, aí a direção quando t aumenta. A direção que t aumenta é para cá, né? Aqui é o menos 1, aqui é o 0, aqui é o t igual a 1, aqui é o t igual a 2. Então, essa aí é a curva. Ele ia chamar de uma curva C, tá? E depois, na letra B, então, isso aqui é o que ele pede na letra A. Na letra B, ele diz, elimine o parâmetro para encontrar uma equação cartesiana da curva. Ou seja, a gente quer a equação dessa reta, eliminando o parâmetro, a gente pega qualquer uma das equações e isola o t. Pegando na equação do x, a gente pode escrever 4t, passa para esse lado positivo, é igual ao 3 menos o x. O x passa negativo. Então, o t, a gente tem que é 3 dividido por 4, passa dividindo, menos o x, dividindo por 4. Aí, a gente pega a equação aí do y, y é igual a 2 menos 3 vezes o t. Então, a gente tem que o y vai ser igual a 2 menos 3 vezes o t, que é o parâmetro que acabamos de isolar, que é 3 quartos menos x sobre 4. Aí, vamos ter, então, que y é igual a 2, aqui distribui, fica menos 9 quartos, aqui distribui, fica mais 3 quartos, que multiplica x. Então, a gente vai ter que y é igual a 3 quartos de x. Aqui, fazendo o mínimo múltiplo comum entre os dois, vai dar 4, divide por 1, 4, vezes 2, aí dá 8. Aí, aqui, dividido por 4 dá 1, vezes menos 9 dá menos 9. 8 menos 9 dá menos 1. Então, fica menos 1 quarto. Então, essa é a equação aí cartesiana dessa curva, ou seja, uma reta. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!